Olá, pessoal! O vídeo de hoje eu vou cobrir um pouco essa temática do sênior de dois anos. Será que a gente consegue formar um sênior com poucos anos de experiência? Bom, logo após a introdução, eu vou trazer uma analogia com as artes marciais, que usam um sistema de classificação por faixas para identificar e classificar as pessoas até o momento que elas estarão formadas ou prontas como um sênior. Bom, pessoal, eu vou fazer uma analogia, correndo sempre o risco de fazer comparações e as drúxulas, mas eu acredito que as artes marciais podem dar aqui um direcionamento nessa longa discussão do sênior de dois anos. Será que a gente consegue formar alguém super rápido? Alguém ganhar experiência suficiente? E é isso que a gente quer? Bom, existem alguns esportes que eu pratico, já pratiquei boxe, mas eu pratico há muito tempo o wrestling, que é a luta livre olímpica, e eu serei o equivalente a uma faixa preta no wrestling. Só que não tem faixas. Você ou é campeão ou não é. Ou seja, ou você é um sênior ou não é. Outras artes, como o judô ou o jiu-jitsu, o jiu-jitsu eu pratico desde 1997. Muitos que assistirão esse vídeo sequer tinham nascido. Isso quer dizer que eu sou um sênior? Sim, eu não sou bobo, mas sou um fenômeno desses esportes que eu pratico há mais de duas décadas? Longe disso. Eu não tenho uma dedicação profissional ou uma dedicação diligente para me considerar alguém bom nesses esportes. Sou faixa preta de luta livre esportiva também, que é uma outra modalidade, que utiliza agora, na era moderna, uma classificação por faixas. Nessas artes, fica fácil você identificar o caminho de um lutador até o momento da faixa preta, que seria aquele momento onde ele não precisa mais de uma atenção diligente, ou seja, ele não precisa mais de um acompanhamento, que ele já consegue se aperfeiçoar. Ele já tem os fundamentos necessários da arte para se aperfeiçoar. Tanto que no judô, que deu origem ao jiu-jitsu brasileiro, lá atrás, ele praticamente só tinha a classificação de faixa branca e faixa preta. Em alguns momentos, ele aparecia uma faixa intermediária, como a marrom, em alguns locais do mundo, principalmente. Mas era a partir da faixa preta que você dizia que ele era um judoka. E aí você tinha vários graus ali para conquistar na faixa preta. Durante os anos 50, foi introduzido, na França, por um japonês, um sistema de faixas coloridas um pouco mais diligente. Então você tinha ali já um conjunto de faixas para classificar esse lutador, esse praticante de artes marciais, desde o momento que ele entra como faixa branca até o momento que ele estaria pronto para começar a sua maioridade na faixa preta. E aí entrou faixas coloridas, como azul, roxa, etc. No jiu-jitsu brasileiro, você tem pouquíssimas faixas. Depois da branca, você tem a azul, a roxa e a marrom. Onde é que eu quero chegar nisso? É porque um altamente graduado, não necessariamente, ele vai ser sempre o melhor em termos de performance. Por exemplo, o que eu chamo de um faixa preta de bairro. É um cara que é um empresário, é um médico, ele treina, às vezes até compete de forma amadora, mas ele não treina tão dedicado assim. Ele tem um horário por dia, muitos nem diariamente conseguem treinar, mas um cara que treina para a competição, ele passa de seis a oito horas por dia, se preparando para a competição. E chega um momento que você está ali numa faixa roxa, por exemplo, e você está disputando um campeonato mundial, esse faixa roxa, com certeza, ele vai anular, em termos de técnica, a diferença de um faixa preta para ele, e o físico dele, com certeza, vai sobrepujar. Ou seja, ele vai entregar uma performance muito maior do que faixas marrom e preta, que não são profissionais de competição. Ou seja, eles não têm aquela dedicação. Então, essas faixas intermediárias, não é estranho se uma faixa roxa entrar numa academia e ele finalizar todas as faixas pretas. Você vai ver, o cara é um mica garrovão, para quem acompanha, um fenômeno nas faixas coloridas, que ganha de todo mundo a maior facilidade do mundo. Ele é super performático, mas não quer dizer que está pronto. Ele tem uma carreira, todo mundo entende que ele tem uma carreira ainda para construir, para chegar nas faixas mais altas, com a marrom e preta, e quando chegar na preta, ele vai começar o seu trajeto, que ele não precisa mais de um acompanhamento tão diligente. Ou seja, ele não precisa alguém estar formando nos fundamentos, porque ele já dominou tudo. Bom, onde é que eu quero chegar com essa analogia que eu estou construindo? O que as empresas precisam, principalmente nesse momento, é construir times com uma base da pirâmide formada por profissionais com alta performance, principalmente de entrega, e o direcionamento necessário do que precisa ser feito. A maior parte do trabalho, ele tem que seguir um rigor de engenharia científico. Esquece essa ideia que muita gente vende, que o nosso trabalho é extremamente intelectual e somos artesãos. Isso até me assusta, porque nós somos cientistas, nós seguimos um modelo científico. Ou seja, identificamos padrões, a gente deve seguir aqueles padrões para obter o mesmo resultado. Isso é um processo científico. Para a construção de um profissional de artes marciais, você gasta pelo menos entre 10 anos, aproximadamente, o que não é muito diferente na programação. Só que como nas artes marciais você consegue formar um cara super rápido para competir e ser campeão, a mesma analogia a gente pode construir aqui. Eu não preciso esperar que um cara se torne um sênior com 10 anos de experiência, para ele ter uma alta performance e fazer boas entregas. Até porque todo profissional sênior, mais cedo ou mais tarde, se já passou, vai passar por aquela fase que ele começa a se questionar. Chega um cara mais jovem e entrega muito mais rápido do que eu, com praticamente a mesma qualidade. A grande diferença, a grande sacada é porque o cara, quanto mais sênior, principalmente no mesmo contexto, ele vai acumulando uma experiência que é necessária, junto com a literatura, de entregar um negócio direcionado para aquilo que é melhor para aquele contexto. Ou seja, o cara bate o olho ali, ele já sabe direcionar aonde fazer o troubleshooting, ele já sabe direcionar aonde pesquisar, aonde resolver problemas que são clássicos dentro daquele contexto, enfim. Uma série de atividades que, eu repito, é um modelo científico. 80-20 do nosso trabalho são atividades repetitivas que a gente sempre deve eliminá-las e automatizá-las. Só que algumas dessas atividades são quase impossíveis e são necessárias. Na própria construção do código, uma parte do tempo é fazendo troubleshoot, fazendo debug, é você construindo testes unitários, que não tem rocket science, mesmo porque até na rocket science, a maior parte do trabalho de levar uma nave para Marte é seguir um rigor de engenharia, é seguir modelos e processos já estabelecidos e não inventar, e não fazer um trabalho artesanal arriscando a vida do piloto, dos astronautas. Então, essa analogia do faixa roxa de competição é extremamente adequada, ao meu ver, para a gente construir esse profissional que sabe entregar com o rigor necessário. Eu fiz uma palestra no Brasil JTS 2021, vou colocar aqui, nesse minuto, o link para o vídeo para vocês assistirem, sobre uma série de atividades que elas são minimamente obrigatórias dentro de toda a literatura que a gente já construiu de engenharia de software. Ali eu usei para o Brasil JTS, óbvio, um modelo baseado em Node.js e algumas ferramentas do ecossistema, para estar mais diretamente ligado ao evento, mas que são aplicáveis a Java, Python, qualquer outro stack que você utiliza. São minimamente essas atividades que você deveria desempenhar durante a jornada. Então, quando você olha para esse modelo, usando essa analogia que eu utilizei com o jiu-jitsu, você tem como formar e preparar um faixa roxa de programação em dois, três anos. Tem como formar esse cara, ele ser altamente performático e ele ter a senioridade suficiente para tomar as decisões corretas do que se tem que fazer e não se fazer em pelo menos 80, 20 do trabalho. Então, quanto mais sênio, menos sênio, etc., essa discussão cai um pouco em desuso, porque o que você quer é performance com qualidade. Isso é a base da pirâmide que você precisa montar no seu time. Então, você sim consegue formar um faixa roxa em dois, três anos, até quatro anos, mais ou menos, e esse cara vai te dar uma performance que você precisa na sua empresa.